E eu que vou pintar uma mala, uma mala Brasil, dá pra acreditar? E o mais legal é que essa mala é pra minha viagem, vem aí uma temporada de Carol fora do Brasil E eu já quero saber se você consegue acertar pra qual destino eu vou E eu já vou adiantando que ter uma mala personalizada é um caminho sem volta Elas ficam extremamente lindas e o mais legal é que você nunca vai perder ela na esteira rolante nos aeroportos Já comenta aqui embaixo agora o que você gostaria que eu pintasse numa mala pra você Quem sabe eu não te escolha pra ganhar uma de presente? E agora bora pra pintura! Eu já vedei várias partes da mala aqui usando fita e agora eu tô pintando o fundo dela com spray E se você também sonha em ter uma mala assim linda e personalizada, agora você pode Porque a Sestine lançou o projeto Sestine Urban É um projeto incrível, com proposta de ter obras de arte com rodinhas É isso mesmo, são malas personalizadas por artistas que você pode adquirir direto no site do Sestine Urban Eu particularmente amo viajar e você...